Vê se você caiu aqui de paraquedas, podemos dizer assim. Ele te mandou para cá, ele te escolheu. Então, novamente aqui, esforça e tenha bom ânimo. Não te pasme nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou contigo por onde quer que você andar. Tanto aqui dentro como lá fora. Ele é contigo, irmão. Ele é contigo. Mas medita nessa palavra. Procura se fortalecer. Não tome decisões precipitadas. Se fortaleça no Senhor. Procura o crescimento espiritual, para que você, quando sair lá fora, não retroceder. Amém, irmãos? Sendo assim, eu agradeço essa rica oportunidade. Eu agradeço a todos. Eu agradeço a Deus. E as palmas no meu Senhor. Muito obrigado. 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 Obrigado.